É isso, muito obrigado doutora Adriana e a Andréia que ficou emocionada, a gente que acompanha nas redes sociais, vê que de vez em quando ela faz relatos emocionantes, lindos com relação a essa relação mesmo de mãe e filho, né? Que não deve ser fácil, mas que eu tenho certeza que é prazerosa, é de muito amor acima de tudo, né? É muito amor, é muita demonstração de amor. É muito amor, é muito amor. Eu sou muito grata pelo meu filho, ele é incrível, maravilhoso, sou apaixonada por ele, adoro falar sobre ele. Mas a nossa preocupação, eu sempre digo, não é com ele, é com o outro. É com a sociedade. É com a sociedade. E é muito difícil a gente estar lidando com isso sempre. Às vezes é cansativo. Eu peço desculpas pela emoção, mas quando a mãe fala de filho, é assim, né doutora Adriana? E aí, a minha hoje, minha preocupação total é quando meu filho sai de casa. Se normalmente a gente como mãe já tem essa questão, quando a gente sabe que a sociedade não está preparada e não sabe lidar com ele, com essas suas características peculiares, que eu amo, aprendo muito. Meu filho é uma escola diária na minha casa, assim, eu sou grata por ser mãe dele. É um presente. Ah, você... a gente teve... ontem viralizou um vídeo, né, de um pastor falando que era tipo um castigo, as mães, né, gerarem... E, ó, isso aí é porque a mãe está recebendo um castigo, pra mim é um presente. Eu fui escolhida por Deus pra ser mãe do Davi. Eu amo ele, assim, é muito especial. E, assim, a nossa preocupação, realmente, é com o outro. Mas eu acho que a sociedade também já está se preparando mais. Que bom, né, isso! Já estão incluindo, eu acho que é isso mesmo. A gente, como participante, a gente tem que fazer mais campanhas de conscientização, né, de empatia pelo outro, pra que todo mundo conviva um bem em sociedade. E vai dar certo, né?